Os oito aeroportos localizados nas Ilhas Canárias fecharam neste domingo. Uma tempestade de areia provocada por ventos fortes prejudicou a visibilidade no arquipélago espanhol localizado no Oceano Atlântico. Os ventos carregaram areia vermelha do Saara para as Ilhas Canárias. Os voos foram desviados para a Espanha continental, bem como para Cabo Verde, Marrocos, Mauritânia e Portugal. Os ventos quentes também provocaram incêndios no arquipélago. A vila de Taçarte, no sudoeste, foi uma das mais atingidas. Os hidroaviões não puderam decolar neste domingo para conter o fogo, que já havia queimado cerca de 300 hectares. Ao menos 500 pessoas tiveram de deixar suas casas.